Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu acho que vai super bem pra um café da manhã reforçado Mas o Andinho falou que também vai bem no almoço, então dá aí sua sugestão Claro que vai, Wesley, assim um brunch, entendeu? Porque assim, ó, você comer com um pãozinho torradinho do lado, perfeito Mas se você comer com um arrozinho também tá valendo, entendeu? Verdade, né? Verdade, um tomatinho, um ovinho, não tem como dar errado Eu achei que foi feito com tanto amor, meu irmão, que olha, dá pra você comer a qualquer hora e vai te fazer feliz Verdade, gente, então come e faz essa receita aí na hora que você quiser Mas vamos pro nosso passo a passo, eu vou começar colocando em uma panela duas colheres de sopa de azeite Pra refogar, uma cebola picada e uma tira de pimentão Quem não gosta de pimentão é só não colocar Já pode temperar com um pouco de sal e pimenta do reino E refogue até que tudo fique macio Quando chegar nesse ponto, adiciona três tomates cortados em cubos Ajusta o sal e a pimenta do reino de novo Se o seu tomate estiver muito pequeno, pode adicionar quatro Vou colocar também um pouco de orégano e uma pitada de açúcar pra cortar a acidez do tomate Quem quiser nessa hora pode colocar outros condimentos a gosto Tipo páprica Quem conhece a gente aqui sabe que a gente adora, né? A minha páprica acabou, gente, mas eu vou providenciar pra colocar nas receitas aqui do canal E agora a gente vai deixar tudo isso cozinhar em fogo baixo Por mais ou menos 15 minutos ou até que o tomate fique bem macio, quase se desmanchando Pode tampar a panela, deixa lá em fogo bem baixinho Mas vai mexendo de vez em quando pra garantir que não grude no fundo E aproveita, enquanto isso, deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui É isso aí, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, né Wesley? Isso aí Feito com muito carinho pra vocês, gente Então fala um oi pra gente, deixa um comentário e compartilha com um amigo Isso aí, gente Quando chegar no ponto, a gente vai abrir dois espaços aqui nesse molho E coloca um ovo em cada espaço Se quiser, pode colocar mais de dois ovos Tempera com um pouco de sal e pimenta do reino também E agora eu vou tampar e deixar cozinhar só mais alguns instantes Pro ovo ficar cozido E aí esse tempo vai variar, depende de como você gosta do seu ovo Eu prefiro deixar a gema molinha, mas tem gente aqui que não gosta tanto, né? É a sua escolha, gente Gosta mais molinho, deixa menos Gosta mais durinho, deixa mais Isso aí Mas fica uma delícia de qualquer jeito E conta pra gente nos comentários Você prefere ovo com gema mole ou gema dura? Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Refogadinho pro amor É isso aí, cheio de amor mesmo Um beijo e até a próxima receita Beijo, gente! Tchau!